Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer um lacinho pra uma tiara, olha, meia de seda linda aqui pro canal, espero que vocês gostem, mas antes, assiste esse vídeo até o final, tá bom? Pra me ajudar no enganjamento aqui do canal. Olha, eu vou usar esse tecido aqui, tá bom? Pra fazer um laço maravilhoso. Qual o tamanho? Dezoito centímetros de largura, tá bom, ó? Dezoito. E vinte e cinco centímetros de comprimento, tá? Dezoito por vinte, vinte e cinco. Aí, o que eu vou fazer, ó? Vou dobrar ao meio. Curte bastante, tá, meu povo? Comenta bastante também pra ajudar a amiga de vocês aqui, artesã. Ó, marco bem. Ó, ficou certinho a marca aqui. Aí, o que eu vou fazer, eu vou passar um fio de cola aqui, ó. Ó. Tá vendo? Assim. Vou dobrar essa pontinha aqui, ó. Bem assim. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Passar um outro fio de cola, pode ser cola de silicone também. Ó. Aí, eu venho aqui bem certinho. E cola. Tá vendo, meus amores? Ficou assim. Agora, eu vou dobrar o meio. Eu preciso achar o meio, vou fazer a mesma coisa aqui com o meio da fita. Com o meio do tecido. Ó, aqui tá o meio. Ó, onde eu dobrei. Vou passar um fio de cola aqui também. Tá vendo? Vou dobrar aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse lado. Coloco um fiozinho de cola. Pode ser cola de silicone também, tá? E venho aqui, ó. E cola. Tá, meus amores? Aqui é mais ou menos uns quinze centímetros por aí, tá? Ó. Dezoito. Cinco centímetros de largura. Uns dezoito centímetros, tá? Mas não vou usar tudo, não. Só vou usar um pedaço. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Vou dobrar essa parte aqui. Ó. Assim, ó. Tá vendo? E vou pingar aqui uma colinha. Só um pouquinho, tá? Só encosto praticamente o bico da pistola aqui. Então, amor, só. O meio é aqui, ó. Tá vendo? Achei o meio aqui. Aí, eu vou fazer assim, ó. Vou dobrar. E vou dobrar. Ó, mais uma vez, ó. Vou dobrar. E vou dobrar. Tá vendo? Ficou assim. Agora, eu vou amarrar aqui. Vou pegar uma linha. Ó. Vou pegar uma linha. E vou amarrar aqui. Tá vendo? Ajeita bem. E amarra. Depois, eu vou centralizar certinho. Ó. Olha que lindo lacinho. Olha que perfeição. Vou colocar aqui nessa meia de seda. Colocar aqui. Vou recortar aqui. Vou recortar aqui. Usa pra fazer um outro lacinho. Ó. Prontinho. Pronto, meus amores. Olha que coisa mais linda que tá esse laço. A meia de seda, como ela é bem levinha, aí eu venho aqui, ó. E vou colar... E vou colar... E vou colar... Aqui, ó. E aí, meus amores, o que vocês acharam? Gostaram? Fica assim, ó. Acabamento perfeitinho. Tá bom? Só vai sair daqui, se rasgar, puxar até rasgar e sair. Caso contrário, não. Como o laço é bem levinho, nem vai atrapalhar nada a cabecinha do bebê. Olha só que lindo que ficou. Vou falar pra vocês com quanto centímetro ficou. Doze centímetros do laço, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fica com oito centímetros de largura. E com doze centímetros. Olha que lindo, vocês que pedem lacinho, aí está uma boa opção pra vocês. Espero que tenham gostado. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Bem-vindo ao canal, pra quem é novato por aqui e acabou de chegar, bem-vindo, tá bom? E muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau!